em São Paulo. Em Sampa com Diniz. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Bom, pelo menos dessa vez o Bolt fez uma caretinha na hora de correr, né Diniz? Boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, muito boa noite amigos olímpicos do Na Noite. Boa noite, cara, é você é um você, você, você acha que é justo isso? Todo mundo correndo, se matando, fugindo da polícia ali e o negão bravo porque não bateu o recorde, cara. É duro ali, né? É impressionante. É, eu tava vendo a prova, né? Assim como vocês, é, e essa prova é, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Que ele, ele ficou frustrado por não ter batido o recorde, você percebe que ele correu pra valer nessa prova. Correu pra valer, ele, ele tinha na cabeça dele que ele ia fazer pelo menos o dezenove e cinquenta, dezenove e quarenta, a hora que ele viu que tava dezenove e alto, dezenove e sete e nove, e foi uma decepção pra ele, mas eu achei que a pista tava meio molhada, eu não tava assistindo, eu parei porque falaram, o Bolt vai entrar, o Bolt vai entrar, choveu no Rio de Janeiro? Como é que foi a história? É, choveu, a pista, a pista tá um pouco molhada. Então foi isso, cara, certeza. Exatamente, exatamente isso, porque as outras provas, as eliminatórias do cem e e e mesmo cem, né, cara? E ontem a a eliminatória da da prova de hoje é é é uma piada, né, cara? Porque o cara termina rindo, ele termina batendo, mas assim, termina tirando onda, tirando onda. Eu tava vendo, eu tava vendo a reprise dos jogos de Pequim, porque qual é a história do Bolt, pra quem não sabe, pra quem tá pegando o bonde andando, né? Ah, o Bolt, pô, esse cara é rápido. Ele era um corredor de quatrocentos metros e aí o o técnico dele viu que ele era muito bom de duzentos e e ele chegou pro técnico e falou quero parar de treinar o quatrocentos e fazer os cem metros rasos. E aí o técnico falou assim, você é muito alto. Ele falou assim, então me dá uma chance. Se eu não pegar o tempo da seletiva pra ir pro campeonato, eu nunca mais treino cem metros. E aí ele foi o melhor tempo da equipe, um ano depois ele já era campeão olímpico. E eu vendo reprise agora sabendo da história, ele já se poupava, ele já se zoava desde aquela época de início. Então é isso, cara. É exatamente isso. Eu eu acompanhei as duas últimas olimpíadas, a primeira até aí aí começava aquela coisa, não, esse cara uma hora ele vai ser pego no exame de doping, né? Porque esse cara é um absurdo de rápido. E tinha essa coisa, né? Do cara chegar dez metros antes e bater no peito e levantar o braço, cê via que o cara podia fazer um tempo menor ainda mesmo assim. É aquela escola Ronaldinho Gaúcho, olha pra um lado, toca pra outro, dá rolinho, dá chapéu, malandro, malandramente. Tanto é que essa semana eu ainda comentei no trabalho, eu falei assim pro meu, quando é que esse cara vai bater o recorde dele? Porque no cem metros é visível que faltando cinco, dez metros o cara tira muito o pé. Não acho mais também, no cem metros, eu achei que no duzentos ele até zoou, mas essa dos cem metros agora, ele passou um perrengue até cinquenta, sessenta metros ali, porque ele largou em último, ele largou mal, eu não sei se ele faz isso, tipo, com emoção. Corre aí. Depois eu chego primeiro. Só pra vocês dão moral. Vai correndo aí, vinte metros de vantagem. A foto a foto de ontem, né, que tá em todos os jornais, que tá aí rodando a internet, né, dele ao lado do canadense, né, o Degrassi, a foto a foto é surreal, porque ele tá olhando pro cara rindo e aí o cara e o cara tá rindo também. Agora, a diferença de tamanho dos caras é brutal, né? Um é baixinho e o outro é um pirulito correndo, né, parece uma gazelona. Mas enfim, o cara tá fazendo história. Ele é o maior de todos os tempos, com certeza, ele é o Pelé do negócio. E ele é um puto do marqueteiro também, que agora, por exemplo, ele tá fazendo selfie no meio da torcida e sorrindo. Pegando atos de umas trinta. Meteu a bandeira do Brasil nas costas, gravando vídeo, o cara é uma máquina de fazer. Ele tá mais feliz agora do que na hora que ele passou pela linha de chegada, pode ter certeza, que agora caiu a ficha, pô, sou mesmo o campeão olímpico. E pra galera entender, ó, nunca na história um mesmo homem havia vencido a prova dos cem metros rasos duas vezes, nunca. Sempre era a cada quatro anos um novo estourava. Ele já faz três Olimpíadas que ele é campeão, então isso cê já vê o tamanho do cara, entendeu? Não é que ele repetiu, ele fez de novo. E ele ele deve fazer o quatro por cem, né? Ele vai ganhar de novo, exatamente, porque ele não correu a seletiva, ele se poupou. É, o Jamaica poupou o cara. Colocou um reserva. É brincadeira, né, cara? É capaz de se fizer quatro corridas, ele vai e faz os quatrocentos metros e de volta, ele sozinho. Ô, Jiris, piadinha, piadinha marota, é na Jamaica ou cê é muito lento ou cê é velocista? Pois é, cara. Você é da turma do só, nós, pá, você é ceboinho nas canelas. O corre de de tigre lá de onça, né? E eu achava, eu achava que o hino da Jamaica era no ama, no cry. Eu fiquei espantado quando tocou aqui agora. Imagina que legal, era que o boat sobe e começa. No ama, no cry. Menina, na história é assim, tem que ser, né? Tem que ser. Muito bom. Ô, ô, Diniz, e você tem alguma pauta de São Paulo ou é só Espírito Olímpico mesmo. Não, olha, além do Espírito Olímpico, vale lembrar, aliás, você me lembrou muito bem, São Paulo tem um um centro olímpico de treinamento e pesquisa, que existe há muito tempo aqui em São Paulo, fica lá na Avenida Ibirapuera, que é um centro que desde a década de setenta formou muitos atletas aqui na cidade, quando os clubes eram fortes. Exatamente, os clubes eram fortes, mas as empresas ainda não patrocinavam atletas aqui no Brasil. Isso começou a surgir na década de oitenta só. Com a Hortência, inclusive, aqui em Sorocaba, né? Com a Minercal, do seu Benedito, enfim. A Pirelli em Santo André, que tinha um time embaixo. De vôlei. Do William Levantador. Exatamente, a a a aí mais tarde a Bradesco, que depois virou Bradesco Atlântica Boa Vista, que era o do Rio de Janeiro. Mas enfim, a gente entendeu, Diniz, pare de fazer jabá pra empresas que poderiam estar nos patrocinando. Pois é, enfim, você falou da Hortência, a Hortência no final da década de setenta era uma adolescente que frequentava esse centro olímpico de treinamento aqui em São Paulo. Ela, ela se formou lá, o Amauri do vôlei, que foi campeão, foi, foi medalha de prata, né? A geração de prata do nosso vôlei em oitenta e quatro. O Ricardo Prado, que foi um dos maiores nadadores nossos antes do, de, da gente ter a era Xuxa e Gustavo Borges. O Montanaro, que também era dessa, dessa geração de prata do vôlei. Esses caras se formaram nesse, nesse centro olímpico de treinamento de pesquisa aqui na Avenida Ibirapuera, que tem de tudo, cara. Tem atletismo, tem basquete, tem boxe, tem futebol, ginástica artística, handball, judô, luta olímpica, natação e, claro, o vôleibol. Essas, essas onze modalidades olímpicas, quem, quem tiver interesse. Dá pra praticar? Dá pra praticar, dá pra treinar, meu, a pista de atletismo, por exemplo. Tá aí, Luizinho, quem sabe dois mil e vinte você não consiga. Só se for no time sênior. Arremesso de martelo, com essa cabecinha girando aí, dá uma velocidade. Imagina, só um ferro, martelo e dá no meio da testa. Então, lá, gente, é um lugar, é um lugar muito bacana mesmo, assim, eh, a Secretaria de Esporte e Lazer, aqui da Prefeitura de São Paulo, dá um incentivo grande pra esses caras, é, é a primeira grande chance que muita criança tem, né, porque começa lá a partir dos sete anos de idade, né, então você tem lá uma estrutura muito grande, umas peneiras muito legais, tem muita gente séria trabalhando pra formar atleta, então, assim, quem não tem oportunidade, é, 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 em um clube grande, ah, ou ainda não tem idade pra aparecer pra uma empresa que possa bancar, esse centro de treinamento olímpico aqui em São Paulo é muito bacana, foi sempre muito valorizada na década de setenta, oitenta, passou um tempo aí sem formar muitos atletas por conta dessa profissionalização de esporte amador, né? Sim. Mas agora ele tá crescendo de novo, até por conta. Dos incentivos fiscais, né? Dos incentivos fiscais e até mesmo por essa, por essa, eh, eh, essa visibilidade que tá tendo o exército brasileiro, né? Por conta, ah, ah, dessa assistência e desse apoio, né, que o exército tá dando aos atletas, eh, brasileiros, a gente tá vendo isso no pódio, né? Acho que grande maioria das medalhas, eh, eh, são de atletas que frequentaram, que usaram a estrutura do exército. Muito legal, muito bom, é verdade, é verdade, porque assim, eh, independente de você ser esquerda ou direita, só da gente ter, além do, da formação do atleta mesmo, dele continuar em alto nível, ele tem alguns valores de civismo, de, de, de pátria, isso é um pouco do atleta, né? O atleta chega numa Olimpíada, ele sabe que ele não vai resolver os problemas do país dele, mas ele sabe que ele tá representando o país dele e que a vitória dele representa a vitória da população que tá na torcida por ele. Por isso que eu fico bravo, às vezes, o meu espírito olímpico fica um pouco de escanteio. Espírito de pouco agora, né? Quando, é, quando acontece do atleta não fazer a sua melhor marca na Olimpíada, entendeu? De falar assim, pô, pelo amor de Deus, cara, é agora que tá valendo, agora que cê tem que fazer a Fabiana Müller três vezes seguida. Não, não pode. Não dá, né? Ela é o Diego Hipólito que não deu a volta por cima, só isso que explica, né? É, a gente teve agora no comecinho da noite, eu não me lembro o nome dele, me fugiu o nome agora, mas o cara do arremesso de martelo que ele quebrou recorde brasileiro duas vezes. Sim, fez o fez o da vida, né? Exatamente. O menino da vara lá, o Tiago Braz também fez o salto doze centímetros da vida, é, chegou lá e falou hoje é meu dia, essa é pela minha mãe, meu pai, meu vô, minha avó, essa é quebra a costela, vai voar nessa desgraça. E eu acho que o pessoal do exército, que é o caso do Tiago também, que bateu continência, é isso, chega lá e fala assim, agora é a missão, a pátria amada, eu acho que é um pouquinho disso e eu gostei dessa dessa ação envolvendo também verba, incentivo governamental por meio das forças armadas. Diniz, falamos muito, daqui a pouco a Bruninha tá de volta, a segundona cê tá com a gente de novo, né, meu brother? Maravilha. Beleza, e você tá me devendo uma uma visita a Sorocaba que o pessoal quer que é Diniz mais vezes por dia. Faremos. Faremos, né? Faremos. Então, beleza, um abraço, Diniz, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I thought that I've been hurt before But no one's ever left me quite this sore Your words cut deeper than a knife Now I need someone to breathe me back to life Got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it You better laugh It's already back really I'm gonna keep Body By Cheя